Felipe, o Soap ressuscitou? Que parada é essa? A história de COD já não se leva mais a sério, não é mesmo? Bom, na verdade, mais ou menos, não é exatamente isso que aconteceu. E aí, senhores e madames, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, e bom, hoje a gente vai comentar sobre a história da quarta temporada, a Season 4 de Call of Duty Modern Warfare Reboot 3 e Warzone 2.0, respectivamente, né, nessa era do Reboot 3. Essa Season 4 já saiu há alguns dias, se eu não me engano deve fazer uma semana ou alguma coisa assim, mas eu ainda não havia trazido aqui para o canal a história dessa temporada, porque a gente está fazendo essa cobertura do BO6, né, tem muita coisa que estava aparecendo. Agora que deu uma acalmada até chegar o evento, né, que vai ser no próximo domingo agora, dá para eu trazer esse conteúdo aqui para vocês, tranquilão. Mas apesar disso, vamos falar de BO6 nesse vídeo também, tá? Porque tem coisas do BO6 que estão no Warzone agora e é legal eu fazer essa atualização. Bom, vamos lá, a maior pergunta disparado que eu vi na gringa surgindo e surgindo aqui no canal também é quanto ao personagem John Soap McTavish, né? E aqui a gente vai ter que dar um spoiler, é inevitável, ok? Vamos ter que dar um spoiler da campanha do Reboot 3 aqui, então fica o aviso. É spoiler forte, hein? É vídeo de história, então não tem jeito. No final da campanha de Reboot 3, o Soap morre. A gente sabe muito bem, a gente lembra muito bem, infelizmente nós lembramos muito bem daquela morte vergonhosa, onde ele morre para o Makarov ali naquele túnel na última missão e aí depois a gente ainda vê os personagens da 141 soltando as cinzas do Soap por aí. Só que agora o Soap está aqui no jogo. Ele se tornou um personagem jogável, né, já tinha a skin dele para quem havia feito a pré-venda, mas... a pré-compra, aliás, falo pré-venda por costume, mas agora essa skin dele que ele está agora na imagem que vocês estão vendo é meio que a skin principal, né, o rosto desta nova temporada. Então nós vemos aí o Soap com essa máscara. E não, antes que você diga, não é um outro personagem, todo mundo está confundindo com o Soap só porque está com o Moicano. Não, é o Soap mesmo. Se você for entrar no jogo, você vai ver que essa skin está no operador Soap McTavish. Até mesmo na cutscene dessa nova temporada, é o Soap falando, é o dublador ali, a voz dele mesmo. E muita gente já ficou em choque por causa disso, né, porque tem esse dilema muito paia, na minha opinião, que a franquia COD segue, de que é proibido ter um operador, ter um personagem jogável como operador, né, como skin, nos modos variados, multiplayer, zombies, warzone, etc, se ele estiver morto. Tem que estar vivo. Eles já reviveram, digamos assim, vários personagens que eram para ter morrido em campanhas, do nada voltou em alguma temporada aleatória só para ter skin. E aí, por causa disso, o cara voltou a ficar vivo do nada por alguma desculpa que essa história deles deu. Por mim, não devia ter nada a ver uma coisa com a outra. Por mim, os caras poderiam muito bem colocar várias skins aí que não tem nada a ver com se o personagem está vivo ou não. Mas eles seguem essa ideia de que é obrigatório para o personagem estar no jogo, para ele ser um operador, para ele ter uma skin, ele tem que estar vivo. Se ele morrer, ele não pode ter o operador dele para usar. Eu acho isso nada a ver, principalmente porque limita muito a história, porque eles ficam com medo de matar a personagem, porque se matar, não pode fazer skin dele depois. Eu acho nada a ver mesmo. Mas, enfim, todo mundo ficou em choque, falando, putz, agora pronto, vão falar depois que o Soap sobreviveu de algum jeito, porque o Soap está voltando agora nessa temporada. E eis que eu digo para vocês, fiquem tranquilos, o Soap está morto, ok? E por que eu digo isso? Na intro, olha, pela primeira vez desde Modern Warfare Reboot 2, cara, a gente está tendo uma intro com alguma historinha. Esses tempos de Warzone 2.0, a intro só mostra skin, não tem mais apresentado nenhuma história específica, mas dessa vez tem. Na intro dessa nova season, a gente vê o Soap e mais alguns soldados chegando no Urzikstan, naquela área do mapa Urzikstan que tem aquela espécie de usina nuclear, e a gente vê que tem uma data ali, que é em maio de 2022. Ou seja, fiquem tranquilos, porque nessa época o Soap estava vivo mesmo. O Soap morre, lá na campanha do Modern Warfare Reboot 3, no final de 2023, por volta de outubro, novembro. Então, em 2022, ele estava vivo. Se a gente for fazer uma espécie de cronologia aqui, a primeira vez que o Soap, a primeira vez que ele tem uma participação na história, nesse universo de Call of Duty atual, é ali perto do fim da Guerra de Verdansk, que é perto do final de 2020, onde nós vemos o Price e outros personagens ali da 141 indo resgatar o Soap na praia de Verdansk. Então, o Soap não aparece em cena, mas ele é citado ali, ele faz parte do ambiente. Depois, em algum momento de 2021, nós temos a participação do Soap no modo Zombies do Modern Warfare Reboot 3, que sim, o Zombies do Modern Warfare Reboot 3 se passa em 2021. Então, em maio de 2022, a gente não sabe ainda como que a história dos Zombies do Reboot 3 acabou. Não sabemos. Mas já era de se imaginar que o Soap não morreu para os zumbies nem nada, ele ficou tranquilo. Então, agora, em maio de 2022, ele vai para essa operação que nós vimos nessa cutscene, onde ele vai para o Zikistan buscar uma espécie de arma química que está em desenvolvimento. Meio que parece até que ele está tentando desarmar uma bomba que possui essa arma, que é uma arma tóxica, pelo jeito. Depois desse evento de maio de 2022, ele volta a aparecer em outubro de 2022, que é quando começa a campanha do Modern Warfare Reboot 2. E, por fim, tem os eventos da campanha do Reboot 3, que começam por volta de outubro de 2023. Ah, perdão. Quase que eu esqueci. Antes ainda daquela cena de Verdansk, que é no final de 2020, tem uma missão do Soap com o Price que se passa na metade de 2019. Então, na verdade, essa é a primeira cena que ele aparece. Depois é que ele aparece em Verdansk. Eu esqueci dessa fase aí, que é aquela fase que está no estádio. Então, a timeline do Soap seria essa. Então, está bem estabelecido, está tranquilo. Soap nasceu, viveu e morreu. Está de boa. Ninguém revivido por algum jeito bizarro ou algo do tipo. Inclusive, vale citar, apesar dessa cutscene do Soap no Urzikistão se passar em 2022, e o Soap durante essa cutscene se comunicar com outros soldados que estão em Tóquio e em Paris, e pelos diálogos eles também estão procurando essa arma química nesses outros dois lugares. Quando a gente vai jogar o game, os mapas Tóquio, Paris e o próprio Zikistan não se passam em 2022. Eles se passam nos dias atuais mesmo, 2023 barra 24. Então, na gameplay em si, a gente está nos tempos atuais, ok? É só a cutscene que se passa em 2022. Foi só uma desculpa para dar o contexto da skin do Soap aparecer. Basicamente, apenas isso. Felipe, beleza. A gente já sabe onde se passa, tal. Já matamos essa questão do Soap. Mas o que é essa arma química que ele estava tentando desarmar, que ele estava tentando entender, essa arma verde aí, que ele estava até com máscara de gás? Bom, a gente não sabe. Entretanto, nessa temporada, foi adicionado o DNA Bomb, né? Tinha a Nuk no jogo e a Nuk saiu do multiplayer para entrar o DNA Bomb, que a gente já havia visto lá no Call of Duty Advanced Warfare, né? Basicamente, é uma espécie de Moab, só que ao invés do mapa ficar piscando em amarelo ou em tom de laranja, de vermelho, como se fosse uma explosão comum, é verde, como se fosse uma coisa tóxica, uma coisa corrosiva. Além de que o próprio evento que está acontecendo atualmente no Warzone, às vezes ele dropa uns negocinhos para a gente pegar por causa desse evento, que tem o formato de um DNA. Então é possível que essa bomba, essa parada com a qual o Soap estava lidando, seja uma espécie de protótipo da DNA Bomb. E aí isso seria mais um link com aquela teoria que nós ainda temos e que ainda não foi 100% confirmada, de que o Advanced Warfare está totalmente dentro da história agora. Não aquele Advanced Warfare literalmente, mas sim que nesse universo teríamos novamente alguns eventos, alguns personagens de Advanced Warfare numa versão reboot, sendo contada do zero, dessa vez não tão futurista, quem sabe. Isso porque já temos uma arma no jogo, que é a Balm 27, e a Balm 27 está com a etiqueta da Atlas, dando a entender que a Atlas existe nesse universo. Algumas outras evidências que eu trouxe em outros vídeos de história de season passados aqui no canal, vou até deixar a playlist das histórias, todas as histórias das seasons desse COD atual, aí no izinho, para quem quiser ver desde o começo. Então, se isso for verdade mesmo, se isso de alguma forma for canônico, é mais uma evidência de que nesse universo agora, a Atlas Corporation existe. Não a mesma do Advanced Warfare. A Advanced Warfare é outro universo, é outro mundo, é outra história, não tem nada a ver com isso aqui. Mas sim que nesse mundo haveria também uma espécie de Atlas Corporation, que não só fez a Balm 27, como provavelmente fez também essa arma química. E se for ela mesma que fez essa arma química, porque no Advanced Warfare é ela também que cria a DNA Bomb, e essa arma química é a DNA Bomb, então essa arma verde aí é a Manticora, ou Manticore, que era uma arma química deles. Talvez até uma espécie de protótipo dela, né? Que pode ser mais bem explorado em algum COD futuro, mas aí é só teoria nossa. Entretanto, não para por aí, rapaziada. Isso tudo que eu disse foi no quesito da cutscene. Entretanto, tem algumas coisas em game que é legal a gente checar. Desde mais ou menos, acho que desde o começo da Season 4, ali por volta de maio desse ano, diversos bunkers começaram a ser possível de se abrir no Warzone, mais precisamente no mapa Urzikstan. Eu tô deixando aí na tela pra vocês a localização de todos esses bunkers pra quem se interessar, ok? São 12 bunkers no total e é muito fácil você conseguir entrar em cada um deles. Basicamente, você cumpre qualquer contrato na partida, qualquer contrato mesmo, pelo menos na minha experiência, não teve nenhum contrato que eu fiz dos diferentes ali que eu fiz que não me deu o que eu vou falar agora. Que é o quê? Quando você termina um contrato, na hora que dropa aquele loot, etc., vai dropar também um cartãozinho, um cartãozinho brilhando em laranja, que é uma espécie de passe pra você entrar em cada um desses bunkers caso você queira. É bem tranquilo mesmo, é bem fácil. A maior preocupação mesmo é se, por exemplo, outra pessoa quiser entrar no mesmo bunker que você, aí vai gerar aquela treta toda ali na partida, essa parte a gente tá ligado, né? E enfim, eu fiz questão de entrar em todos esses bunkers por causa de uma parada que foi descoberta em um deles. Na verdade, em dois deles. Mas eu quis checar pra ter certeza se eu não ia perder nada. Bom, todos esses bunkers, eles são iguais por dentro, ok? Basicamente, é só um bunker ali com as salas ali especificamente e com bastante loot, com um loot legal pra você. Só isso, não tem nada demais além disso. Um ou outro muda um pouquinho a sala de lugar, às vezes uma escada que era reta e um no outro ela é curva, muda um pouquinho às vezes o layout por dentro, mas é a mesma coisa. menos dois bunkers. Um deles é o bunker 5 e o outro é o bunker 7. Complemento da edição que eu esqueci de falar, todos esses bunkers, eles também tem uma sala que por enquanto tá fechada, que tem uma luz vermelha e tem alguns itens que você pode pegar lá, mas tá trancado ainda. Inclusive, na parede tem um desenho como se fosse de um filme que tem uma mão de zumbi. Pode ter a ver com zombies ou não, quando tiver desbloqueável isso. Inclusive, eu tenho quase certeza que eu já vi essa mão de zumbi em algum lugar. Não sei se foi no Infinity Warfare esse quadro já foi usado de decoração antes. Eu lembro desse bagulho. Vamos começar pelo 5. No bunker 5 é possível você ver meio que cabines de vidro com zumbis dentro flutuando. E vocês estão vendo aí pelas imagens que é zumbi mesmo. E como a gente teve essa parte aí, né, da história de uma toxina verde, o DNA Bomb, será que esses zumbis aí tem a ver com isso? Ou não? Na verdade, não só a gente vê esses zumbis aí, como também é possível ver alguns barris com uma toxina verde também. Então, será que isso teria alguma coisa a ver com esse DNA Bomb ou não? Assim, vocês querem que eu dê o meu palpite honesto aqui? Pra mim, esses zumbis aí provavelmente vai ser algum evento, alguma coisinha que eles podem colocar no jogo mais pra frente, mas que, de certa forma, não vai ser canônico, tá ligado? Porque já começa que os zumbis, eles não são criados por toxina. Eles não são criados por uma espécie de vírus ou infecção. Eles são criados por energia e é uma energia de outra dimensão e ainda por cima é uma energia roxa. Não tem nada a ver com esse negócio verde aí. desde Warzone... Vocês lembram quando chegou aquele navio lá em 2021, na season 2 do Black Ops Cold War? O voo de Anoi, que também tinha zumbis saindo de uma toxina verde? Não faz sentido nenhum com a história isso. Então isso aí deve ser alguma coisa que eles podem estar preparando pra brincar, mas que não tem como ser canônico de forma alguma. A não ser que é o seguinte, essa toxina do DNA Bomb, a Manticore, na campanha, ela era só uma toxina mesmo, comum, pra matar. Já no Exozombies do Advanced Warfare, que não se passa no mesmo universo da campanha, o Exozombies no Advanced Warfare era um futuro alternativo da campanha, ok? Não era necessariamente canônico, digamos assim. Lá era uma história que se passava após a campanha, onde a Manticore começou a criar uma espécie de variante que infectava as pessoas e dava origem aos zumbis. Então, se fosse canônico, isso aí seria uma nova espécie de zumbi além dos do Dark Aether que é baseado em Manticore? Existe essa possibilidade? Existe. Mas de novo, acho muito difícil isso aí ir pra frente, cara. Na moral, eu acho que é só um bagulho assim pros caras olharem. Ai, que legal, gente. Olha, zumbi. E pronto, vai morrer aí mesmo, honestamente. Se não morrer, eu aviso aqui no canal, mas eu acho que vai morrer aí mesmo, não faz sentido nenhum. Já a parte do Bunker 7, ela já nos dá teasers do Black Ops 6. Olha só que coisa interessante. Seria mais legal se tivesse isso no Bunker 6, né? Não no 7, mas tudo bem. No Bunker 7, rapaziada, primeiro que antes mesmo de você entrar no Bunker, você já encontra uma parada interessante. Ele tem grafias do lado esquerdo da parede. A primeira delas tá em branco e diz She Never Let Me Down, ou seja, ela nunca me decepciona. E a outra tá em vermelho e escrito I Will Die With Her In My Hand. Eu vou morrer com ela em minhas mãos. Então, ela nunca me decepciona, eu vou morrer com ela em minhas mãos. Quem é ela e quem está falando dessa tal ela, dessa mulher, né? Cara, da parte da campanha, não tem, a gente não tem nenhuma personagem feminina realmente importante hoje em dia nas campanhas Black Ops. A que chega mais perto disso é a parque do Black Ops Code War e ela nem é importante ainda, ela é só uma personagem com adjuvante ali no meio. Já a parte dos zombies a gente sabe que tem personagem feminino importante lá, não só tem a Samantha Maxis, como ainda tem agora na história do Reboot 3, a Jansen. Então, eu acho que esses diálogos aí na parede, essas letras aí, teriam mais sentido pela história zombies do que pela história da campanha, mas vá saber que é uma dica de algo que vai ter na campanha, pode ter alguma personagem feminina importante nisso tudo. Agora, o que é interessante é que esse bunker, diferente dos outros, você não consegue entrar com cartão, ele é o único que você precisa de uma senha pra entrar. Tô colocando imagens aí da galera que conseguiu entrar nele, ok? Eu tinha até conseguido entrar durante a partida, mas era porque ele já tava aberto, só que eu acabei perdendo a gravação, então de qualquer forma eu vou precisar colocar essa gameplay de um outro canal. Eu vou deixar na descrição até, se alguém quiser ver ela na íntegra. O rapaz bota a senha ali, 72559, e esse bunker é diferente porque ele é bem pequeno, ele não tem loot nenhum, é só uma sala redonda com o resto tudo fechado e ele tem o computador que quando você interage você ganha até um Kaling Card aí e aparece aquelas informações que eu já havia trazido num vídeo anterior que eu não sabia nem que era desse bunker que é aquelas mensagens falando que o Adler é um infiltrado e um tal de Livingstone que a gente não sabe o que que é. Aparece uma mensagem aí no monitor com algumas coisas pra ler, mas assim, não dá pra gente tirar nada disso, entendeu? Tem até um Omega que tá lá no topo no canto esquerdo que faz a gente lembrar um pouco do grupo Omega da história Zombies de Black Ops Cold War mas eu acho muito difícil ter a ver levando em conta que a gente tá falando do Adler então deve ser só um nome legal que eles colocou eu não acho que deve ser algo a ver com o Omega Group em si até porque o Omega Group a gente não sabe quando ele é dissolvido mas em tese ele já não deve existir mais nos anos 90 né? Porque a Guerra Fria acaba em 92 a União Soviética acaba em 92 na realidade 91, perdão então enfim fica só o aviso né? Vai saber aí no final aparece um The Truth of Lies ali é um teaserzinho uma das outras coisas que tá nessa sala é uma variante de pistola que é aquela pistola da Mustang que tinha antes no jogo lembra dela? quem não pegou ainda pode pegar ela nessa sala tem uma dela aí dá uma olhada aí que é bem fácil de achar tá em cima da mesa entretanto mais coisa pode estar escondida nesse bunker que nós ainda não descobrimos tá pessoal? por enquanto só tem esse computador mas recentemente o Call of Duty fez um post no seu site no seu blog oficial dizendo que eles incentivam que os jogadores entrem nesse bunker e dê uma olhada nos arredores porque possivelmente tem mais coisa escondida por aí se alguém descobrir alguma coisa de relevante eu até trago aqui no canal inclusive nessa postagem do blog que eles comentam sobre esse bunker eles ainda dizem que Frank Woods foi identificado como um infiltrado nascia o que é engraçado porque como eu já trouxe nos últimos teasers aqui do canal da nossa cobertura do BO6 o infiltrado até então era o Adler e não o Frank Woods então será que eles dois estão juntos nessa? o que que tá rolando? tem alguma parada acontecendo e por último mais ou menos importante tem esse vídeo aí esse aí é o vídeo que saiu há pouco tempo ok? então eu nem chequei isso no jogo um submarino surgiu repentinamente num cantinho ali da Rebirth Island perto daquele predinho como é que é o nome? eu chamo de predinho esse lugar acho que é Bio Weapon né? e dentro desse submarino não só tem alguns itens ali que você pode coletar bacaninha tudo mas seguindo esse grande corredor até o final você encontra uma espécie de mural com alguns easter eggs ilustrativos ali algumas referências ilustrativas do Black Ops 6 nesse mural a gente tem os nomes de Iraque Kuwait Washington Avalon tem uma data também que é de 23 de janeiro de 91 dizendo que o Alawi está saindo e o Langley não pode ter ele pegando esse item inclusive você vai ganhar uma animação de execução do BO6 e bom se você pesquisar aí no Google o que aconteceu no dia 23 de janeiro de 91 mais cedo ou mais tarde você vai chegar numa coisa que tem em comum com esse pôster aí com esse mural aí que foi nesse dia aconteceu o maior derramamento de petróleo do mundo causado pelas forças iraquianas num combate no Kuwait novamente mais uma dica aí da Guerra do Golfo entretanto o pessoal já começou a correr atrás da informação e descobriram que tem um nome relacionado à Guerra do Golfo que justamente é Alawi mais especificamente Ayad Alawi esse que é um político iraquiano que ele é bem mais recente ele já atuou ali na vida política a partir de 2003 virou vice-presidente em 2014 entretanto lá nos anos 90 na época da Guerra do Golfo ele seria uma das pessoas que participou de uma tentativa de organizar um golpe de estado no Iraque isso porque ele fazia parte de um grupo que era contra o governo de Saddam Hussein na época já Langley na verdade não seria uma pessoa e sim uma cidade dos Estados Unidos e por que que ele é importante porque Langley é onde fica a sede da CIA então provavelmente essa imagem está dizendo que o Alawi está tentando sair talvez sair de lá ou sair de algum acordo alguma coisa assim e que a CIA não pode tê-lo então será que nós estamos vendo aí uma espécie de mural feito pelos vilões dizendo que a galera da CIA não deve ter contato com o Alawi porque se tiver esse golpe pode acontecer contra o Saddam Hussein e pra eles isso não é benéfico ou será que nós que seremos os protagonistas teremos que impedir a CIA de entrar em contato com o Alawi por algum motivo e é por isso que o Woods e o Adler estão sendo considerados traidores ainda não dá pra gente saber isso enfim senhores é isso esse vídeo aqui foi meio híbrido história de Modern Warfare misturado com teaser de BO6 mas tecnicamente esse vídeo de BO6 também é uma uma história do COD atual não deixa de ser mas enfim é isso espero que vocês tenham gostado comentem o que vocês acham de tudo isso aí deixa o like se inscreve ativa o sino pra não perder outros vídeos e se não tiver eu devo estar postando esse vídeo aqui na sexta-feira se não tiver nada no sábado domingo a gente se vê no evento de revelação do Black Ops 6 a gente deve estar online aqui uma hora da tarde o evento começa às duas então eu devo estar online aqui uma hora mesmo talvez até meio de meia não sei não tenho certeza eu deixo aí a dúvida eu deixo o X na questão quem quiser vir pela Twitch a gente vai retransmitir lá também vai ser no YouTube e na Twitch vamos torcer que seja um evento do balacobaco não fica dormindo até 3 horas da tarde de domingo não eu sei que vocês gostam calma esse domingo é especial não faz isso não Black Ops 6 hein ó eu vou ficando por aqui é isso aí povo valeu e fui o meu pai vou ficando por aqui mas você vai estar online o meu pai é isso aí vai e eu vou ficando por aqui